Em Aparecida de Goiânia, quem procura os postos de saúde para se vacinar contra a gripe está indo embora frustrado. Está faltando a vacina. A campanha de imunização foi antecipada na cidade, mas isso não resolveu o problema. E agora os pacientes vão ter que esperar até o dia 30 de abril, quando chegam mais doses da vacina. A Aparecida de Goiânia já vacinou contra a gripe A mais de 50% da população que pertence aos grupos prioritários. Mas ainda tem muita gente no município que não tomou a vacina, porque as doses que o Ministério da Saúde mandou para a Prefeitura já acabaram. No ambulatório municipal no centro da cidade, várias pessoas tiveram que ir para casa sem saber quando voltar. Toda vez que eu venho aqui não tem a vacina, eles mandam vir um dia e não tem a vacina. A gente liga, eles falam que tem, quando chega aqui não tem a vacina, está difícil achar essa vacina. Eles falaram que para mim vinha até 12h30 da tarde, 12h30 já acabou as vacinas. Mas aí eu vim e agora matei serviço hoje e de novo não tem. Aqui no Cais Colina Azul a situação não está diferente. Logo na porta da sala de vacinas já tem um aviso. Não temos vacina para gripe. Agora a população tem que esperar o dia 30. Ela acabou de informar que não tem. Acho que vai ter o dia 30, talvez chegue antes. Pois é, talvez. Agora a gente vai ao vivo até o ambulatório municipal lá no centro de Aparecido, onde está a repórter Carla Lacerda. Ela tem mais informações para a gente sobre essa questão da falta de vacinas. Carla, muito boa tarde para você. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na sala de triagem do pronto-socorro municipal, que fica em um dos pontos mais tradicionais da cidade. Aqui perto da Praça da Matriz. A gente está vendo aqui uma movimentação nessa sala, mas são pessoas que já tem que ir ligadas, já que aqui é um ambulatório. Agora em relação às vacinas, realmente está faltando. A gente vai conversar agora com a dona Maria Isaías, que já procurou duas vezes pela vacina. Ela tem 71 anos e ainda não conseguiu se vacinar. É isso mesmo, dona Maria? Eu tenho 71 anos, já vim aqui semana passada, não consegui vacinar. Hoje o sol estava muito quente, eu tenho problema de pressão, não aguentei. Hoje vem e acabou a vacina. E assim como ela, várias outras pessoas estão atrás da vacina. É muito preocupante a situação, porque este ano já foram nove óbitos pela gripe H1N1, a gripe A, e 42 casos confirmados. Para você ter uma ideia, no ano passado não houve nenhum caso confirmado, nenhum óbito. A gente vai agora na sala de vacinação para mostrar para vocês um pouquinho de como é que está a situação aqui, a movimentação. O Robson está entrando aqui. Esses corredores, não dá para ver, eles estão vazios, eles são bastante estreitos. E os funcionários estavam conversando com a gente, antes da gente entrar ao vivo, que quando as vacinas chegam aqui, realmente a situação é de tumulto e até de falta de ar. Os funcionários chegam até a relatar isso. Aqui, agora o Robson vai mostrar para vocês a sala de vacinação, a movimentação que tem aqui são de pessoas que estão buscando outros tipos de imunização, contra a febre amarela ou contra a tétano. Mas sobre o caso da gripe A, a gente vai conversar com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, a Renata Cordeiro, para saber quando que chegam essas próximas vacinas. Já foram 51 mil doses, a Precisa até antecipou e por que está faltando. Boa tarde. Então, nós já temos mais de 45% da nossa população vacinada contra a influência. Nós ainda não temos o cronograma do Ministério da Saúde. O Estado nos repassou que provavelmente no final desse mês, para o início de maio, nós estaríamos recebendo a segunda remessa. E qual que é a orientação? Já que as pessoas estão preocupadas e não tem como se proteger. Certo. A orientação é aquelas básicas, higiene pessoal, lavagem das mãos, evitar locais de aglomerações e aguardar a próxima remessa do Ministério para esses grupos prioritários receber essas outras vacinas. O pronto-socorro municipal recebeu quantas doses, Renata? Cerca de 3.500 doses foram aplicadas aqui. Agora, preocupa também o número de mortes em outros municípios, como o Rio Verde, casos confirmados de H1N1 em Aparecida, casos de óbitos, vocês têm também já esse balanço? Nós temos quatro casos de H1N1 confirmados, um para o vírus B, um caso de vírus B e nenhum óbito confirmado no nosso município. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Aparecida de Goiânia, Renata Cordeiro. Então, Jerônimo e Michelle, a situação por enquanto é essa movimentação aqui só para outros tipos de vacina e as pessoas vão ter que aguardar essa remessa do Ministério da Saúde. É com vocês no estúdio. Tá certo, Carla. Obrigado pela sua participação. A gente espera que essa remessa chegue logo, né? Porque a movimentação que a gente viu aí de gente querendo a vacina contra H1N1 foi enorme e aí agora eles chegam aí e dão de cara com essa informação de que não tem vacina. É realmente muito complicado. Obrigado e boa tarde para você. Boa tarde, Carla.